Olá! Bom, dando continuidade à nossa leitura literária da Bíblia, hoje a gente conversa sobre o livro de Ezequiel. Voltamos aos livros canônicos, tá tudo certo. Todo mundo tem esse livro na Bíblia. Espero que tenha dado tempo de vocês lerem Ezequiel junto comigo. Este aqui é um livro mais longuinho, né? A gente tá acostumado com os livros bem curtos aí nos últimos tempos. Ezequiel tem 48 capítulos. É um livro bem interessante. Vamos começar pelo começo, né? Quem foi Ezequiel? Ezequiel foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Ele nasceu em uma família de sacerdotes. Foi treinado para ser também um sacerdote aí a vida inteira. Sacerdote do Templo de Jerusalém, hein? Tava tudo certo, mas isso nunca aconteceu. Ezequiel foi um dos primeiros exilados, né? Da primeira leva de exilados mesmo, da Babilônia. Junto com o próprio rei Joaquim, hein? Então, anos antes da destruição de Jerusalém. Ele ainda não tinha completado 30 anos quando vai pro exílio, né? Essa era exatamente a idade em que os designados, né, começavam realmente a praticar o sacerdócio. Então ele já tava no exílio há um tempo e quando ele completa 30 anos por lá, ele é chamado por Deus. Na verdade, Deus aparece pra Ezequiel em uma visão. Então primeiro ele vê uma nuvem de tempestade se aproximando. E nós aqui que estamos lendo Shakespeare também sabemos que tempestade se aproximando é sempre uma grande mudança por vir, hein? Então ele vê essa tempestade chegando e ele vê também quatro animais alados. Eles têm quatro rostos, né? Um rosto humano, um rosto de boi, um rosto de leão e um rosto de águia. Pra completar cada um desses animais estranhos, traziam também no lugar de seus pés rodas. Rodas dentro de rodas. Essas quatro criaturas formavam um quadrado, né? E eles se encostavam com as suas asas. Então esse quadradinho desses animais alados formavam uma estrutura e em cima deles, né? Eles na verdade estavam suportando um trono. Por sua vez no trono você tem essa figura humana que não pode ser enxergada da cintura pra cima, né? Tem uma luz muito brilhante ali envolvendo essa figura, enfim. É Deus em sua forma humana sendo totalmente ofuscado por luzes. Lembre-se de que ninguém pode ver o rosto de Deus, pois então. Esses animais alados com rostos virados, né? Para os quatro cantos e também com essas rodinhas no lugar dos pés aí, na verdade, rodas dentro de rodas, dão uma ideia pra gente de que eles podem ver tudo, né? E também se mover rapidamente para qualquer lugar. Então, de certa forma, dentro dessa visão de Ezequiel, este é o meio de transporte de Deus, não? Bem, temos um detalhe aí, hein? Essa visão do Ezequiel, né? Na Babilônia, lembre-se de que ele estava isolado, mostrava que Deus não tinha realmente abandonado o seu povo na Babilônia. Bem, Deus chega nessa estrutura aí, aparece pra Ezequiel desta forma e entrega pra ele um pergaminho e pede pra que Ezequiel coma aquele pergaminho. Dessa forma, as palavras de Ezequiel serão exatamente, né? Literalmente, as palavras de Deus. A partir desse dia, Ezequiel dedica sua vida a pregar para os judeus exilados, hein? Eles já estão exilados. Então, tudo que o Ezequiel faz é lembrá-los do porquê eles estão ali, lembrá-los de suas falhas, de seus pecados e tudo mais, e também mostrar pra eles que é preciso esperar pela restauração de Deus. Não só esperar, ficar lá sentadinho esperando, mas merecer a restauração de Deus também. Então, quando Deus exige que Ezequiel coma o pergaminho, de certa forma, ele está também assegurando o povo exilado de que ele está deixando ali com eles um profeta importante. Não é qualquer um. Deus praticamente passou uma procuração pra Ezequiel, hã? Bem, sendo ele um legítimo profeta de Deus, os exilados sabem que se seguirem suas profecias e se voltarem pra Deus, sua nação será restaurada. Então tá, Ezequiel ainda vai ter mais algumas visões importantes aí pros desdobramentos. Então a primeira delas é o seguinte, Ezequiel será levado ao templo de Jerusalém, e lá ele presencia cenas lamentáveis. Ele vai ver criaturas rastejantes, né, ali dentro do templo. Vai ver o povo adorando deuses estrangeiros, então por exemplo, você vai ter um grupo de mulheres ali que estão chorando por tamuz, você tem homens adorando o deus sol também, então. E por aí vai, ele passa um tempo ali dentro daquele templo, vendo essas cenas lamentáveis e descrevendo tudo aquilo pra gente. Enquanto ele tá ali observando as cenas lamentáveis, ele vê também Deus se retirando do templo de Jerusalém. Naquele mesmo, naquela mesma estrutura, naquele mesmo meio de transporte. Então quando Deus se retira, ele retira também a sua proteção do templo. Ou seja, agora a destruição total do templo será inevitável. Só abrindo parênteses rapidão, pessoal, eu esqueci de comentar com vocês que Ezequiel e Jeremias eram contemporâneos. Enquanto Ezequiel estava lá pregando para os exilados, Jeremias continuava em Jerusalém, tentando salvar o pessoal que ainda estava lá. De volta às visões de Ezequiel, hein? A próxima visão importante dele é a seguinte. Era de um campo coberto por ossos humanos ressequidos. Então todos aqueles ossos espalhados, aqueles esqueletos, estão ali pra representar o povo de Israel. Será que Deus consegue devolver vida àqueles esqueletos, hein? Claro que sim. E Deus faz isso bem na frente de Ezequiel, né? Ele faz com que aqueles ossos voltem a ter carne ao seu redor, enfim, aquelas pessoas voltam à vida. Bem diante dos olhos de Ezequiel. Pra Deus nada é impossível, né? Então ao fazer aquilo, ele tá mostrando pra Ezequiel também, mais ou menos, como foi que ele criou o homem, né? Ele não cria Adão a partir do barro, então aqui ele tá criando o homem a partir de seus ossos ressequidos. Com nada de novo, certo? Então esta visão está mostrando pra Ezequiel e pra gente que tá lendo também, que Deus pode restaurar seu povo. E tem mais uma visão que é bem importante aqui neste livro, que é bem longa também, dura aí alguns capítulos, né? A parte final aqui do livro de Ezequiel, que é a visão do templo reconstruído. E aqui você vai ler todos os mínimos detalhes deste templo reconstruído. Você vai ler sobre onde fica cada um dos objetos, quanto médio, quanto... Bem, aqui talvez caiba a gente pensar que além de Deus restaurar o povo em si, ele também vai restaurar sua terra e o templo. E aí no fim das contas você vai ter uma nova Jerusalém. Então você vai ter um reino israelita totalmente restaurado, governado apenas por Deus, hein? Sem nenhum outro deus pagão se aproximando. O templo, uma vez restaurado, será virtuoso, puro e verdadeiro. Então primeiro nós temos a purificação do povo por meio do juízo, né? Que é seu exílio, né? O grande castigo por tudo que eles tinham feito. E depois Ezequiel profetiza que a restauração e a benção virão. Pode demorar um pouquinho ainda, tipo uma geração ou duas, mas virão. Falta comentar com vocês que Ezequiel era um profeta meio performático. Bem, ele tinha de transmitir a palavra de Deus, não é mesmo? Todos aqueles avisos para que o povo se arrependa e os avisos sobre a destruição de Jerusalém também, então. Ele sabe, lembre-se de que ele estava lá também, ele sabe que o povo exilado não quer ouvir nada disso. Deus já tinha dito para Ezequiel que todos estavam surdos, não é mesmo? Então, para chamar a atenção dos exilados e para cumprir sua missão direitinho, porque olha só, Deus vai deixar bem claro para Ezequiel, que ele chama de filho de Adão, né? Pelo menos aqui na minha edição, então. Ele vira para Ezequiel e diz, olha só o filho de Adão. Se alguém pecar, porque você deveria tê-lo avisado contra aquele pecado. Ou seja, você deveria ter passado meus recados ali para aquele cara e você não fez isso. Esse cara vai morrer por conta do pecado que ele cometeu e a culpa vai ser sua. Agora, se você fizer a sua parte, se você passar meus recados devidamente e mesmo assim o cara pecar, não tem problema nenhum. O cara será morto por seu pecado, mas você está de boas, porque você seguiu aí as minhas diretrizes. Então perceba que é melhor que Ezequiel passe realmente todos os recados, não é mesmo? Da melhor forma possível. E para chamar a atenção dos eslados, né, como eu ia dizendo, ele meio que faz umas performances em praça pública. Então, por exemplo, ele vai simular que ele é um cordeiro pro abate, passa um tempo só comendo do chão, alimento preparado em meio a esterco, tudo para ilustrar o que vai acontecer com os israelitas. Então isso foi só um exemplo. Isso aí funciona? Mais ou menos, né? Mas pelo menos ele fez a parte dele. Os sermões do Ezequiel também são interessantes, porque assim, ele tenta, né, de novo, numa tentativa, para chamar a atenção aí desse pessoal. Então, ele vai usar metáforas para relembrar aquele povo dos pecados que eles cometeram em Jerusalém. Então ele vai comparar o povo a uma mulher adúltera, a um leão desgovernado, ou a uma dupla de irmãs promíscuas. Tudo para chamar a atenção do pessoal, veja bem. Então é isso. Ele vai contando aquelas histórias de como essas pessoas degeneradas prejudicaram não apenas a si mesmas, mas todo o seu povo também, enfim. E é isso. Esses são apenas alguns exemplos do que Ezequiel tenta, né? Ele é um cara que realmente usou sua criatividade aí para tentar alertar o povo, não poupou esforços e fez a parte dele direitinho. Mas é isso. Aqui também, neste livro, você tem aquela imagem bem bonita em que Deus diz algo como, isso falando da restauração do povo já, né? Ele vai dizer algo como, eu vou trocar o coração de pedra, né, de vocês, que fez com que vocês, né, pecassem, esquecessem da aliança e tudo mais. Eu vou trocar de coração de pedra por um coração de carne, para que eles voltem a seguir a Deus e amá-lo acima de todas as coisas. Aqui, ó, eu vos darei um coração novo e vos infundirei um espírito novo, arrancarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu vos infundirei meu espírito e farei que caminhei segundo meus preceitos e que cumprais meus decretos, pondo-os em prática. Mais pra frente, olha só. Dirão, esta terra desolada parece um paraíso e as cidades arrasadas, desertas destruídas, são praças fortes habitadas. E os povos que ficarem ao vosso redor saberão que eu, o Senhor, reedifico o que foi destruído e planto o que foi arrasado. Eu, o Senhor, o digo e o faço. Isso aqui tá no capítulo 36, né, mas daqui pra frente, né, o livro vai ficando cada vez mais esperançoso, talvez. Dali a pouco vem ali a visão, né, a respeito da reconstrução do templo, né, e tudo mais. Então, assim, este é um livro que termina numa happy note, né, a esperança para os israelitas. Eu vou comentar alguns textos de apoio aqui com vocês também. Aqui neste livro Profetas e Reis, da Ellen White, no capítulo intitulado Levados Cativos para a Babilônia, pra contar esse momento histórico aqui de Ezequiel, Jeremias, né, a questão do exílio e tudo mais, ela vai, na verdade, unir quatro livros, né, pra contar essa mesma história. Então, ela une Jeremias, Ezequiel, Lamentações e Crônicas. Sobre a destruição de Jerusalém, olha só, ela vai dizer o seguinte, ó, A fraqueza de Zedequias, Zedequias foi o rei que veio depois de Joaquim, né, foi um pecado pelo qual ele pagou terrível preço. O inimigo varreu como uma avalanche irresistível e devastou a cidade. Os exércitos hebreus fugiram em confusão. A nação foi conquistada. Zedequias foi feito prisioneiro e seus filhos foram mortos diante de seus olhos. O rei foi levado de Jerusalém como cativo, seus olhos foram vazados e, uma vez chegado em Babilônia, pereceu miseravelmente. O belo templo, que por mais de quatro séculos coroara o cimo do Monte Sião, não foi poupado pelos caldeus. Queimaram a casa do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém. E todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. Então, não sobrou nada. Quando a gente fala da destruição de Jerusalém prevista por esses dois profetas, é disso aqui que a gente está falando. E tudo isso foi feito para que o povo entendesse, de uma vez por todas, que eles precisam seguir a aliança. Eles precisam seguir a lei de Deus. Mas adiantou? A gente vem lendo o Antigo Testamento em ordem, aqui já há alguns anos, e a gente sabe que esse povo é teimoso demais. Passa uma, duas gerações, dá tudo certo. As pessoas voltam a seguir os preceitos, as leis de Moisés, a coisa toda. Mas dali a pouco, já começam a observar os deuses estrangeiros, enfim. A gente já falou sobre isso em outros vídeos. É sempre um ciclo. Aqui no comentário histórico-cultural da Bíblia, eles têm uma explicação interessante a respeito daqueles seres alados com quatro rostos. Eles vão dizer o seguinte, parece não existir nenhum paralelo exato no Oriente próximo para esses seres com múltiplos rostos. Embora rostos de águia, boi e leão fossem comuns em seres híbridos, na verdade, esses são os únicos animais assim retratados na arte mesopotâmica, existem alguns poucos exemplos de múltiplos rostos em uma única criatura. Há um exemplo em que uma cabeça humana se sobrepunha a uma cabeça de leão. Somente o deus romano Janus oferece um fraco modelo com um rosto olhando para frente e outro para trás. O objetivo desses seres também é multifacetado. Olha que interessante. Por serem capazes de olhar nas quatro direções, eles desempenham a mesma função das rodas de um carro, que podem seguir em qualquer das quatro direções. Lembre-se de que eles também têm rodas como pés. Tanto os seres como as rodas representam a capacidade da divindade de estar presente em qualquer lugar e conhecer todos os eventos da Terra. Além disso, todos os corpos de animais representados aqui, leão, águia, boi, touro, têm paralelos na arte do Oriente próximo e cada um simboliza poderes ou atributos específicos que significam a onipotência de Deus. O leão simboliza a força, a águia denota velocidade e graça, o boi representa a fertilidade. Interessante, não? E aqui eles vão falar também a respeito do grande pecado do povo de Israel, que é a questão do sábado, né? Eles pararam de obedecer as leis a respeito do sábado, é preciso guardar o sábado, isso está lá nos 10 mandamentos, isso está em tudo praticamente. Vir e mexe, nós somos lembrados de que eles deveriam guardar o sábado e em algum momento, quando eles se desvirtuam, eles param de guardar o sábado. Então, o sábado é importante. Sobre a questão do sábado aqui em Ezequiel, eles vão dizer o seguinte, Embora o sinal da participação do indivíduo na aliança fosse a circuncisão do indivíduo, o sinal coletivo da participação de Israel na aliança era a guarda do sábado. Assim como a circuncisão, a guarda do sábado era uma obrigação permanente, exigida de cada geração. Diferentemente da circuncisão, não era um ato praticado uma única vez pelo indivíduo, mas uma atitude que deveria ser mantida e expressada periodicamente, uma vez por semana, sabe? Em vez de repetir a lógica dos 10 mandamentos, o sábado devia ser celebrado em comemoração à criação de Deus, os sábados são citados aqui para relembrar o povo de que ele é o povo escolhido. Nenhum outro povo receber esse sinal, e, portanto, junto com as leis, eles se tornaram ao mesmo tempo uma dádiva e um símbolo da participação da comunidade da aliança, conforme estabelecido em Êxodo 31, 13. Então vamos lá. Vamos voltar para Êxodo, vamos revisitar nosso amigo Moisés, né? Vamos lá. Sempre bom, não é mesmo? Lá em Êxodo 20, nós temos o decálogo, né? Que são as 10 leis, né? Nos 10 mandamentos. Olha só isso aqui. Lembra-te do sábado para santificá-lo. Durante seis dias, trabalha e faze tuas tarefas. Mas o sétimo dia é o dia de descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu rebanho, nem teu migrante, que viver em tuas terras. Porque em seis dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e o que há neles. E no sétimo descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Essa é a lei, hein? Aí lá em Êxodo 31, 13, nós estamos no seguinte. O Senhor falou a Moisés, Diz-lhe aos israelitas, Guardareis meus sábados, porque o sábado é o sinal combinado entre mim e vós, por todas as vossas gerações, pelo qual conhecereis que eu sou o Senhor que vos santifica. Guardareis o sábado, porque é dia santo para vós. Quem o profanar é réu de morte. Quem trabalhar será excluído do seu povo. Seis dias podeis trabalhar. O sétimo é dia de descanso solene e dedicado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado é réu de morte. Ele repete, ó. Os israelitas guardarão o sábado em todas as suas gerações como aliança perpétua. Será o sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque o Senhor fez o céu e a terra em seis dias, e no sétimo descansou. Bom, tá claro, né, que é preciso guardar o sábado. Agora, vem aqui a minha dúvida genuína. A gente já falou sobre isso anteriormente, acho que nesse mesmo vídeo a respeito de Êxodo. Mas vamos lá. Quando foi que boa parte da população parou de guardar o sábado e passou a guardar o domingo? Tudo bem, tá lá Constantino refazendo calendário, aquela coisa toda, tá bom. Mas vamos lá. Cara, essa era uma regra muito importante. Vocês perceberam ali, né, pelos trechos que eu reli pra vocês. Vocês perceberam que aquilo ali é muito importante. É tipo a regra de ouro. É a regra que não pode ser deixada de lado. É a regra que levou o povo de Jerusalém ao exílio. A destruição de Jerusalém. A destruição do templo. Por que, de repente, as pessoas pararam de considerar o sábado, o sétimo dia, e passaram a considerar o domingo, o sétimo dia? Não é todo mundo. A gente sabe disso. A gente sabe que existem algumas vertentes, algumas religiões aí, que ainda seguem a questão de guardar o sábado. Então, quando foi que essas pessoas passaram a ouvir Constantino e pararam de seguir a aliança com Deus? Enfim, fiquem à vontade pra me explicar aí se é que existe uma explicação plausível ou não. De novo, né, gente? Vocês sabem que eu voltei aí pra Seara do Agnosticismo. Estamos aí lendo a Bíblia pela primeira vez. No meu caso, aliás. E dúvidas desse tipo continuam surgindo. E é isso aí. Fiquem à vontade pra me contar aí nos comentários a opinião de vocês. Então tá, pessoal. Encerramos a fase 2023 da nossa leitura literária da Bíblia. Em janeiro a gente volta pra conversar sobre o livro de Daniel. E aí, pessoal, a primeira sexta-feira de janeiro será dia 5. Então, dia 5, se tudo der certo, a gente conversa sobre Daniel. Certo? E é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Mas antes, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão bem nos nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar o apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto